...prepara-se para falar depois da seleção nacional ter vencido a Holanda por um zero e assim conquistado a primeira edição da Liga das Nações. Um compasso de espera para que tudo fique a postos na sala de conferência de imprensa do Estádio do Dragão para então ouvirmos o selecionador nacional. Fernando Santos está agora a ser questionado, creio que é uma pergunta que não é feita em português. Está a ouvir a tradução dessa mesma pergunta. Depois, Fernando Santos e a equipa vão estar na Avenida dos Aliados a fazer a festa. Em primeiro lugar, queria agradecer a Deus, hoje é dia de Pentecostes, por ter enviado o seu espírito para nos eliminar e guiar. Muito obrigado a ele. Depois, nós parabéns aos meus jogadores, pelo excelente trabalho que realizaram. Esta vitória é fruto deles, do seu trabalho, da sua convicção, da sua paixão e também da sua qualidade e capacidade. Também não esquecer a fração e tudo o que nos tem proporcionado para que possamos continuar na conquista dos êxitos. Depois, de uma forma particular, naquilo que me toca a mim, indicar a minha família de uma forma especial, a minha mãe e ao meu cunhado, que nos últimos quatro meses têm estado numa situação muito difícil de saúde. E, portanto, que isto sirva para que, na realidade, também recuperem a força e continuem a assistir a estas vitórias. Depois, respondendo à sua questão, obviamente que, numa primeira competição, eu acho que é uma prova que vai vingar forte, porque, na realidade, acaba por ser uma competição de toda a família da União, da Europa, e ser o primeiro vencedor é sempre para o qual é que pode durar para a história. Agora, para nós, é uma alegria, é uma alegria pelo povo português, é uma alegria estarmos, termos vencido a primeira vez e vai ficar para a história. Mas não é mais do que isso agora continuar a trabalhar e perseguir objetivos. Ficamos-nos a dar conta das suas dedicatórias, uma alegria coletiva e um título individual, até pessoal, a dar conta dos problemas de saúde da mãe e do cunhado que atravessaram nos últimos quatro anos. Mais uma pergunta em inglês, agora sobre o William Carvalho, e a comparação com o Franky De Jong, e se essa luta entre o William Carvalho e o Franky De Jong foi a chave deste encontro. Até porque De Jong joga normalmente à esquerda, mais perto de Bruno Fernandes, e quem... Van Ruhme, que jogou do lado mais do William. Agora, aquilo que nós tínhamos projetado para o jogo, obviamente, sabíamos da qualidade desses dois médios da equipa holandesa, sabíamos da capacidade enorme do Jong, a sua capacidade de passo. No último jogo, 25% dos passos de equipa passaram por Jong, e portanto, obviamente, que não fazendo nenhuma marcação direta, tínhamos de ter essa atenção, e evitando que De Jong pudesse ter a bola e pudesse jogar de uma forma livre, teríamos mais capacidade. E portanto, as instruções que tínhamos, que os meus jogadores tinham, era para jogar, quando tivéssemos bola, jogar perfeitamente à vontade, e depois equilibrássemos o jogo em termos defensivos, sempre também com essa atenção, que era não permitir que De Jong e De Jong, que eram normalmente os jogadores que pegam no jogo, mas De Jong não tocassem na bola, ou pelo menos não tivessem possibilidade de jogar de uma forma muito livre, isso sim. Fernando Santos, muito boa noite, António Reis, estamos em direto para a 5 Notícias, parabéns por esta conquista de mais um troféu europeu. Gostava de saber se acha que esta é uma vitória com muito dedo de treinador, falo isto por causa do rigor defensivo, que Portugal nunca se desmanchou, poranto o adversário que é muito, muito forte também no time. Então, essencialmente, como eu disse, é o trabalho dos jogadores, porque não é fácil, é o que eu tenho dito sempre isto, não é fácil, o trabalho de seleção e o trabalho de clube não são iguais, não há tempo para automatismos, para criar esse tipo de situações, em momentos que são importantes o jogo, mas estes jogadores têm essa capacidade, são apaixonados, vêm para aqui com muita alegria, e portanto confiam no treinador, o treinador confia neles, e portanto isso depois leva a que os jogadores em campo tentem interpretar o melhor possível as ideias, e jogarem com essa confiança, porque talento e capacidade eles têm, mas depois é preciso equilíbrios na equipa, isso é chave, para qualquer equipa é chave, e eu acho que isso fizemos bem hoje, como fizemos, foi assim, ganhámos o Euro também, uma equipa muito equilibrada, bem no plano defensivo, mas também bem no plano ofensivo, porque criámos 5, 6, 7 oportunidades de golo, quer dizer, as oportunidades mais flagrantes aqui foram em Portugal, portanto não fomos só uma equipa que soube defender bem, foi uma equipa que soube defender bem, soube atacar e soube contra-atacar também bem, e isso obviamente, o que eu acho é que marcou a diferença, porque a Holanda é na realidade uma equipa enorme, de grandíssima qualidade, uma capacidade de jogo tremenda, jogadores muito móveis na frente, sempre com capacidade, que aproveita muito o erro do adversário, e hoje dizia isso aos meus jogadores, se nós analisássemos os jogos, não só este jogo com a Inglaterra, mas também o jogo que Portugal fez, apesar de ser um jogo diferente, mas que fez, a grande capacidade técnica e coletiva da equipa da Holanda, depois também joga muito no meio do adversário, e fez isso com a Inglaterra, e acabou, e com Portugal com uns 3 a 0, ao fim de 20 e meia hora, penso, não sei se, a parada de 3 a 0 não percebíamos como, porque na realidade permitíamos que a Holanda tirasse partido do que é toda a sua versatilidade de jogo, a sua velocidade, e isso tínhamos que limitar no jogo 2 da Holanda, para podermos vencer, é isso que queríamos, e acho que fizemos bem. Tenho uma pergunta na esquerda, aqui atrás. Ministro, Igor Gonçalves, 0-0, já tinha acontecido no Euro, e agora acontece outra vez, o Fernando Santos chega aqui, e dá os parabéns aos jogadores, dá os parabéns à Federação, à sua família também, mas eu peço-lhe para pensar também um bocadinho em si, e explicar-nos aqui, qual é o seu dedo, nesta seleção que está a viver uma fase dourada, com dois títulos de seleções na Europa, e perguntava-lhe também, como é que, quando acabar o seu ciclo na seleção, como é que o Fernando Santos vai gostar de ser relembrado pelos portugueses, se acha, se sente que é o selecionador que mais marcou o futebol português? Não, eu sobre mim não gosto de falar, que acho que depois por exonção, e ao que eu não estou a querer, eu não quero tomar muita, eu acho que a apreciação do meu trabalho tem que ser feita para vocês, para os jornalistas, para as pessoas, para o povo, e eu, aquilo que vou levar da seleção nacional, e do futebol português, é o carinho que hoje na rua tenho todos os dias, e que as pessoas, nesta forma de expressar, eu acho que este carinho expressa-se sempre desta forma que se mantém, desde 2016, que é o obrigado, eu costumo dizer sempre que foi sempre de boa vontade, e hoje voltou a ser de boa vontade, desculpem dizer obrigado, porque foi mesmo de boa vontade. Boa noite, Fernando Santos, parabéns, para o poteiro em direto para a TV24, pergunto-lhe, ainda há pouco valorizou esta competição, como sendo uma competição que vem para ficar, Portugal conquista o segundo troféu europeu, internacional, nos últimos três anos, que importância é que isto tem, que marca é que isto deixa, para a Federação, para o futebol português, e para estes jogadores, e para si também? obviamente deixa uma marca enorme isso é indiscutível vai deixar uma marca para sempre no futebol português num espaço curto estar presente em 4 fases finais 3 meias finais e uma depois não conseguimos chegar à final das conflerações mas vencemos o jogo 3º e 4º o campeonato do mundo não correu dentro daquilo que esperávamos mas o que é verdade é que esta equipa marca o futuro porque o futuro está aqui e está à porta se olharmos para 2016 aqueles brilhantes jogadores que estiveram lá e conseguiram o título alguns deles já não estão aqui, talvez a maioria este é um processo contínuo isto é na realidade a demonstração clara daquilo que é o futebol português ao nível da formação ao nível da capacidade dos seus jogadores não tem a capacidade financeira para ficar com eles todos cá tem que na realidade os distribuir pela Europa mas eu acho que o futuro está assegurado, agora tem que continuar a manter na realidade deste equilíbrio este equilíbrio importante que é conseguirmos jogar com aquilo que é a sua qualidade e ao mesmo tempo com aquilo que também é o equilíbrio de uma equipa porque estamos a falar de jogadores que jogam entre campeonatos distintos equipas muito distintas e isso nem sempre é fácil muitas vezes alcançar mas que essa marca vai ficar em nível do futebol português isso é discutível Just Next Yes Muito boa noite Fernando Santos Sérgio Pereira Cardoso estamos em direto para a CPTV antes mas muitos parabéns pela conquista queria lhe perguntar até porque pareceu-me bastante efusivo junto aos adeptos nas bancadas se entende que o que é que gostaria e não lhe peço que cite Éder até porque de facto amanhã é fechado mas o que é que gostava de dizer ao povo a quem quis dar esta alegria? Pois é mas eu já disse antes disse que esta alegria era para eles e a minha manifestação foi muito para eles pelo apoio constante que nos deram e mais uma vez a claque mais uma vez a claque nós sempre é óbvio que nem sempre concordamos com a atuação das claques mas na realidade as claques são fundamentais e hoje aqui houve alguns momentos do jogo em que as coisas pareciam que estavam a acalmar ou a ficar e a claque veio para cima e empolgou todo o resto do estádio e o estádio foi atrás e veio atrás e isso é muito importante para a equipa também a equipa respondeu puxou por eles mas eles puxaram para a equipa isso é muito importante e como eu digo a seleção nacional é acima de tudo a representação do povo acima de tudo mais do que os clubes apesar dos grandes feitos dos clubes portugueses mas a seleção nacional é isso é identificada com o povo e eu quando digo o povo digo as pessoas os portugueses não só aqui hoje é véspera do dia de Portugal amanhã em todo o mundo esse dia de Portugal vai ser mais risonho não porque não seja risonho já por natureza porque Portugal é uma nação enorme talvez a mais antiga da Europa mas porque na realidade é mais risonho quando se ganha portanto muito obrigado a eles e divirtam-se também fez também um bom divertimento aos adeptos que se divirtam até porque vai aproveitar também Fernando Santos para se divertir com esta vitória há pouco falei com o Presidente da República Marcelo Belo Sousa que me disse que a seleção nacional é cada vez mais um fator de união entre os portugueses apesar de todas as dificuldades que se vão vivendo no país olhando para estas palavras e olhando para o dia de hoje sente-se essa responsabilidade ao mesmo tempo? Eu fico muito feliz por estas palavras ele também as disse na cabine ali connosco se vai oportunizar de ir lá e falar connosco disse isso precisamente e vai amanhã partir para Cabo Verde vai fechar o 10 de junho eu fico muito feliz porque esse é o meu desejo principal na minha vida não é no futebol é na minha vida é de união é de paz é de convivência entre todos bem por isso é que eu não tenho nem inimigo que eu posso ter inimigo eu sei mas isso não é isso eu não tenho não sou inimigo de ninguém porque não faz parte do meu dicionário portanto fico muito feliz se isso pudesse ser um fator decisivo de paz e de harmonia entre todos os portugueses Últimas duas perguntas então para Fernando Santos o selecionador nacional que deu conta desse objetivo conseguido de criar união entre os adeptos portugueses para a próxima época em que vou tentar dar o meu melhor no clube para poder ser chamado novamente à seleção e que isso a estrear muito mais sofrida foi um jogo muito mais complicado e agora vamos voltar a ouvir Fernando Santos nesse jogo Portugal tomou a rédea do jogo tomou a iniciativa esta foi a principal razão para Portugal ter sofrido muito menos do que naquele dia histórico em Saint-Denis muito obrigado sempre nem sempre nós conseguimos nós jogamos contra adversário há sempre um adversário no jogo e portanto e o adversário também condiciona aquilo que o jogo pode decorrer em Saint-Denis as coisas eram diferentes jogávamos no país no país a França era um país anfitrião havia uma carga psicológica muito forte é normal que nem uma parte do jogo não tivéssemos conseguido pegar o jogo da mesma forma mas eu lembro no meio do jogo e sei que a partir ali dos 20 minutos a segunda parte Portugal começou a ser a melhor equipa porque há uma coisa que no futebol não acontece nunca isso pode andar à volta que quiser durante há muitos anos nisto é que só pode ganhar quem joga bem não é bonito ou feio isso é outra coisa mas no meu dicionário é uma palavra que não existe quer dizer existe bonito e feio mas é os quadros e tal eu também gosto se calhar de algum pintor que outros não gostam cada um é como cada qual agora há uma coisa que eu sei para se ganhar só jogando bem e Portugal se ganhou estas provas deu que jogar bem isso é agora bonito ou feio não sei Brito ou feio tanto faz Fernando Santos mais uma pergunta agora para o selecionador português é o último da conferência de imprensa o Gonçalo Guedes acabou por ser decisivo porque foi o homem que fez o golo o Ruben Dias eleito o melhor em campo o Ronaldo obviamente a figura da meia final e o Bernardo o melhor jogador do torneio como treinador sabe-lhe bem também ver que há várias figuras de destaque na equipa sim a figura de destaque principal que comporta esses todos não é? porque se não tivéssemos ganho desde logo se não tivéssemos ganho à Suíça não usávamos na final havia um amigo meu que dizia antes do jogo ah é com a Holanda e eu disse graças a Deus porque se fosse que a Inglaterra é que era mau que eu tinha que ir jogar a Guimarães portanto ainda bem que jogámos com a Holanda porque eram as duas equipas que jogavam aqui no Porto na final e portanto obviamente que isso só pode acontecer porque nós num jogo com a Suíça fomos mais eficazes ganhámos ganhámos bem na minha perspectiva um jogo muito equilibrado sim uma Suíça muito forte também e hoje aqui voltámos a fazer e isso é fruto do trabalho dos jogadores portanto é obviamente que o coletivo é a chave desta equipa mas depois as individualidades têm que aparecer mas isso é o que eu procuro também os parabéns a Fernando Santos nesta última pergunta também da parte do selecionador nacional português que depois de responder já se retira para continuar os festejos noite dentro Fernando Santos garantiu que o futuro está assegurado e diz que Portugal fica para a história declarações depois de conquistar a Liga das Nações Otávio Ribeiro o que é que destaca das palavras do selecionador é engraçado que ele usou uma imagem que nós também ele e pelos vistos o Presidente da República que nós tínhamos usado aqui que é o futebol da seleção obviamente enquanto fator de unidade nacional é muito interessante a maneira como a conferência de imprensa começa com a hierarquia de agradecimentos de Fernando Santos agradece a Deus ele é um católico profundíssimo ele é uma pessoa extraordinária o Fernando Santos é um homem extraordinário agradece a Deus agradece aos vereadores à Federação e depois sim fala dele dedicando a vitória à mãe e ao outro familiar e ao cunhato que não estão a passar bem isto é Fernando Santos depois com a sua tranquilidade constante ele é um homem muito seguro muito confiante em si mesmo assegurou garantiu que Portugal o futuro de Portugal no futebol obviamente está assegurado ele usa muito uma expressão que também me é muito cara e é o Correio da Manhã e a CMTV que é povo povo no sentido de todos os portugueses não é? de toda a gente que nasceu portuguesa tinha já feito isso na divisão deste jogo em relação a também lhe perguntaram ele busca a sua modéstia e coloca sempre os jogadores à frente que é o que se deve fazer porque são eles de facto os grandes artífices de qualquer vitória mas seguramente Fernando Santos já é o selecionador que mais marcou a história do futebol português até agora isso seguramente aliás eu penso que ele ultrapassou nos últimos dois jogos o número do futebol português 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 o futebol português